O país se colocou, desce lá, desculpe, deixou no ar o corpo, o mundo se desunhou. Capas negras estudantes, não comodos, dandorias, enquanto procuram. Óbvio, só são cristãs, desabocados, você vai, por favor da ilusão. Quero ficar sempre estudante, sem ter liso, quero tanto e santo. E sento assim, o meu sonho de amor, nascendo o soco, baixinho dentro de mim. Quero ficar sempre estudante, sem ter liso. Quero ficar sempre estudante, sem ter liso, na ilusão do encante. E sento assim, o meu sonho de amor, nascendo o soco, baixinho dentro de mim. Ainda não era assim, o meu sonho de amor, nascendo o soco, baixinho dentro de mim. Ainda não era assim, o meu sonho de amor. Quero ficar sempre estudante, para aterrissar a ilusão do instante, dizendo assim, O meu sonho de amor, já tem perdado, baixo impudência comigo, e o Senhor é estudante, o peito logo do céu. Pétalas e guretinas deixam voar o profundo de um sonho que te sonhou, capas vermelhas e tu dançam com aves de andorinha, enquanto durou o grão. Pós-me, tampanhos e tanques, alinhados e superares do palácio da ilusão. Aplausos